Quando eu estou aqui Sentindo São tantas já vividas Momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti Partido E às vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas Momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu estou aqui Eu estou aqui vivendo esse momento lindo Diferente para você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz A fé que me faz Otimista de mais Otimista de mais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri Se chorei ou se sorri Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi